E mais uma ação criminosa foi registrada na madrugada deste último sábado para domingo. Por volta de 2h30, a central de vigilância de uma loja aqui da cidade foi informada de que algo de errado estava acontecendo. Na verdade, essa central fica localizada na regional Santa Inês, que é a loja Liliane em São Mateus. Lá, os vigilantes que tomam de conta de diversas lojas da região encontraram no seu sistema uma anormalidade em relação aos alarmes, aos sensores da loja. Então descobriram que era São Mateus que estava com este problema. Já passava de 2h30 da madrugada, já de domingo, quando a central liga para o gerente informando que algo estaria acontecendo na loja Liliane em São Mateus. Quando o gerente vai em busca do policiamento para ir de encontro à loja, ele encontrou ao fundo da loja, já dentro do galpão, um buraco que foi feito por criminosos. Só que esses criminosos, eles conseguiram adentrar somente no galpão da loja, que fica ao fundo. Eles não conseguiram entrar dentro mesmo da loja porque há uma separação de paredes e grátis da loja em si, onde circula o povo, o atendimento. E aí tem esse galpão, os criminosos não entraram dentro da loja, somente na dispensa, no galpão, mas lá, pelas informações, levaram muitas coisas, muitos objetos. Por exemplo, até o momento que foi contabilizado pelo gerente, é que 6 televisores smart, 32 polegadas, de 42, são televisores de vários tamanhos, que foram levadas pelos elementos. Isso na madrugada de domingo, por volta de 2h30 da madrugada. Lá o gerente observou que houve aí a parede arrebentada, não se sabe pelo que, e também não se sabe quantos elementos participaram desta ação. A polícia civil agora está ouvindo o gerente que trouxe o caso. Eles já estão com imagens para poder identificar estes elementos. E levar, principalmente, a você que está em casa. Olha, não compre produtos abaixo do preço. Vão lhe vender televisores sem nota fiscal. Não compre, porque a polícia vai identificar estes elementos e vai saber para quem eles venderam. E você que comprou, responde pelo mesmo jeito, por receptação, que dá cadeia. Essa é a grande verdade. Produtos sem nota fiscal é comprar, é crime, é receptação. Os danos e o prejuízo ainda estão sendo contabilizados por parte da gerência da loja. Já uma outra informação que nós obtivemos também, é que ontem, já domingo, já de domingo para segunda-feira, essa informação é oficial. Outro, outro disparo de alarmes foram captadas pela equipe lá de Santa Inês, que é a central que monitora diversas lojas. Então, a central encaminhou para o gerente. Olha, está acontecendo outro sinistro na loja de São Mateus. Quando o gerente foi em busca da polícia, quando a polícia militar foi acionada, chegou ao local, fizeram toda a varredura, mas não encontrou ninguém. Eles suspeitam que possa ter sido algum pássaro, algum morcego, por exemplo, porque os sensores são bastante sensíveis à presença. Mas que a loja também informou que já está tomando todas as providências e encaminhará para a polícia civil. Todos os detalhes e a polícia também agora já está em busca de imagens para identificar esses elementos. A loja Liliane foi alvo de arrombamento e uma ação criminosa na madrugada deste último domingo, aqui na cidade de São Mateus. A loja Liliane foi alvo de arrombamento e uma ação criminosa na madrugada deste último domingo.